A atingida e não sobreviveu aos ferimentos. O condutor da moto teve ferimentos leves, foi socorrido para o hospital e felizmente passa bem. Olha, o Primeiro Jornal vai ficando por aqui. Uma boa segunda-feira, boa semana a todos. A gente se encontra amanhã. Tchau. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez e a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV para levar até você as principais notícias desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Mais uma semaninha começando por aqui e o meu desejo, inclusive a minha roupa já mostra isso, né? Eu quero é paz, gente. Tudo branco por aqui. Eu quero é paz, eu quero é boas notícias aí ao longo da semana. Te convido a me fazer companhia pelas próximas duas horas e já começo esse nosso encontro te contando quais são os principais destaques de hoje. Por dentro do Sinovac, o Band News TV tem acesso exclusivo ao laboratório chinês que está na liderança da corrida por uma vacina contra o coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com lideranças do Congresso para debater a reforma tributária. Após prisão de Cristiane e Brasil, PTB desiste de lançar candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a Justiça Federal americana suspende temporariamente a ordem de Donald Trump de banir o aplicativo TikTok das lojas de...